Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Moça do Trem, de Agatha Christie. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E havendo algum livro ou algum conto que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Tudo bem? Dito isso, fique agora com o conto completo. A Moça do Trem Acabou-se o que era doce! Exclamou George Rowland com pesar, contemplando a majestosa fachada encardida do prédio de onde acabava de sair. Podia-se dizer que simbolizava muito bem o poder do dinheiro. E o dinheiro, na figura de William Rowland, tio do mencionado George, tinha manifestado sua opinião com a maior franqueza. No curto prazo de dez minutos, George, a menina dos olhos do tio, herdeiro de sua fortuna e com uma promissora carreira comercial pela frente, havia ingressado subitamente na vasta legião de desempregados. E com essas roupas não posso nem pedir esmola, refletiu acabrunhado. E para andar vendendo poemas de porta em porta a troco de ninharias? Dê o que a senhora quiser, madame. Simplesmente me falta jeito. Verdade que George simbolizava um autêntico triunfo da arte da alfaiataria. Estava maravilhosamente bem vestido. Salomão, com seus lírios do campo, perderia tempo com ele. Mas nem só de roupa vive o homem. A menos que possua considerável experiência na referida arte. E ninguém melhor que George Rowland para saber disso. Tudo por causa daquela droga de festa de ontem à noite. Pensou com tristeza. A droga de festa de ontem à noite fora um baile no Convent Garden. George tinha voltado numa hora bastante tardia, ou melhor, matinal. E, para ser franco, não seria capaz de jurar que se lembrava sequer de ter voltado. Rogers, o mordomo do tio, era muito prestativo e poderia, sem dúvida, prestar maiores esclarecimentos sobre o assunto. Uma dor de cabeça atroz, uma xícara de chá bem forte e uma chegada ao escritório quando faltavam cinco minutos para o meio-dia, O expediente começava às nove e meia, precipitaram a catástrofe. O tio, que há 24 anos vinha tolerando e pagando tudo como cumpre a um parente discreto, de repente mudou de tática, revelando-se sob uma luz totalmente nova. O descabimento das respostas de George, a cabeça do rapaz abria e fechava sem parar, feito um instrumento de tortura medieval, deixou-o ainda mais irritado. William Rowland não costumava ter papas na língua. Com meia dúzia de palavras bem escolhidas, George Rowland, botou o sobrinho no olho da rua e voltou-se a concentrar no exame que andava fazendo de uns campos de petróleo no Peru. George Rowland sacudiu dos pés a poeira do escritório do tio e saiu caminhando pela cidade. Tinha um espírito prático. Um bom almoço, a seu ver, seria indispensável à análise da situação. Foi o que fez. Depois, tomou o caminho do solar da família. Rogers abriu-lhe a porta e não manifestou a maior surpresa na fisionomia traquejada ao ver George nessa hora inusitada. Boa tarde, Rogers. Quer fazer o favor de me arrumar as malas? Eu vou embora. Pois não, patrão. É uma viagem rápida? Não, Rogers. É para sempre. Parto agora de tarde para as colônias. De verdade, patrão? Sim, quer dizer, se houver um navio que saia hoje. Você entende alguma coisa de navios, Rogers? Para qual colônia o senhor vai? Sei lá, não tenho preferências. Qualquer uma serve. Para a Austrália, digamos? Que acha da ideia, Rogers? Rogers tossiu discretamente. Bem, patrão, não resta dúvida de que já me disseram que lá há sempre lugar para qualquer pessoa que queira realmente trabalhar. Mr. Roland encarou-o com interesse e admiração. Excelente resposta, Rogers. Foi exatamente o que pensei. Portanto, não irei para a Austrália. Pelo menos por hora. Vá buscar o guia ferroviário, sim. Vamos escolher um lugar que não fique tão fora de mão. Rogers trouxe o volume pedido. George abriu ao acaso, folheando rapidamente as páginas. Per fica muito longe. Putney Bridge é perto demais. Raygate não me palpita. Raygate também não me interessa. Mas que coisa horrível! Não é que existe de fato um lugar chamado Roland's Castle? Você já tinha ouvido falar nisso, Rogers? Tenho a impressão de que para ir lá é preciso tomar o trem na estação de Waterloo. Você é um fenômeno, Rogers. Não há nada que não saiba. Ora, já se viu. Roland's Castle. Como será que é, hein? Acho que não deve ser grande coisa, patrão. Tanto melhor. Assim haverá menos competição. Esses lugarejos tranquilos do interior conservam ainda muito o velho espírito feudal. O último Roland autêntico, na certa, será recebido com entusiasmo instantâneo. Não me admira se for eleito prefeito daqui uma semana. Fechou o guia ferroviário com um estrondo. A sorte está lançada. Me arrume em uma mala pequena, viu, Rogers? Transmita também meus cumprimentos à cozinheira e pergunte se ela não me emprestaria o gato por uns tempos. Feito o Dick Winnington, sabe? Quando a gente resolve tornar-se prefeito, é indispensável ter um gato. Oh, sinto muito, patrão, mas o gato não se encontra disponível no momento. Como assim? Teve oito filhotes hoje de manhã. Não diga. Pensei que o nome dele fosse Peter. E de fato é, patrão. Todo mundo se admirou. Um caso de batismo desatento e sexo enganador, hein? Muito bem. Terei que ir sem gato mesmo. Não demore para arrumar a mala, sim? Perfeitamente. Rogers se retirou e reapareceu dez minutos depois. Quer que eu lhe chame um táxi, patrão? Chame sim, por favor. Rogers hesitou e por fim adiantou-se um pouco para o meio da sala. Desculpe a liberdade, mas eu, se fosse o senhor, não levaria a sério nada que Mr. Rowland possa ter dito hoje de manhã. Ontem à noite, ele foi a um desses jantares de cerimônia e... Não diga mais nada, atalhou George. Já entendi. E sendo propenso à gota? Eu sei, eu sei. Deve ter sido uma noite extenuante para você, hein, Rogers? Tendo que aturar nós dois. Mas já decidi me tornar famoso em Holland's Castle, o berço da minha dinastia. Não ficaria nada mal num discurso, não é mesmo? Um telegrama para mim lá ou um anúncio discreto nos jornais matutinos. Sempre me lembrarão de que um fricassê de vitelas se acha impreparo. E agora? Rumo a Waterloo. Como disse Wellington na véspera da histórica batalha. A estação de Waterloo naquela tarde não estava num dos seus momentos mais felizes. Mr. Rowland descobriu eventualmente o trem que o levaria ao seu destino. Mas era um trem sem graça, sem nada que o distinguisse dos demais. Um trem que ninguém parecia ansioso em tomar. Mr. Rowland dispunha de um vagão inteiro de primeira classe só para ele. Bem perto da locomotiva. Uma neblina começava a pairar vagamente sobre a cidade. Hora subindo, hora descendo. E a plataforma estava deserta. E apenas o resfolegar asmático da máquina rompia o silêncio. De repente, tudo começou a acontecer com uma rapidez estonteante. Primeiro foi a moça. Ela abriu a porta com violência e entrou de um salto, despertando Mr. Rowland de algo que se aproximava perigosamente de um cochilo, ao mesmo tempo em que exclamava. Ah! Me esconda! Por favor, me esconda! George era essencialmente um homem de ação, que não se detinha a pedir explicações, que preferia morrer a perder tempo com hesitações e assim por diante. Só existe um único lugar que pode servir de esconderijo num vagão ferroviário. A parte de baixo do assento. Em sete segundos, a moça estava alojada ali e a maleta de George, deixada negligentemente em pé, encobria-lhe o refúgio. Foi por pouco. Um rosto indignado surgiu na janela do vagão. — Minha sobrinha! Você está com ela aí! Quero a minha sobrinha! George, meio ofegante, estava encostado no canto, imerso na coluna esportiva do Jornal da Tarde, a edição da uma e meia. Baixou com ar de quem encontra dificuldade para voltar à realidade. — Como foi que o senhor disse? Perguntou o Cortês. — Minha sobrinha! O que foi que você fez com ela? Baseando-se na política de que o ataque é sempre a melhor defesa, George entrou logo em ação. — Que diabo está querendo insinuar? Você ferou numa imitação bastante boa das maneiras de seu tio. O outro vacilou um pouco, intimidado por aquela súbita veemência. Era gordo e ainda bufava como se tivesse corrido uma certa distância. Usava cabelo cortado à escovinha e um bigode tipo Kaiser. Possuía um sotaque decididamente gutural e a rigidez do porte indicava que se sentia mais à vontade fardado do que a paisana. George tinha o inato preconceito inglês contra estrangeiros e uma antipatia toda especial por estrangeiros de aspecto germânico. — Que diabo está querendo insinuar? Repetiu irritado. — Ela entrou aí! insistiu o outro. — Eu vi! O que fez com ela? George largou o jornal e meteu a cabeça e os ombros para fora da janela. — Ah, então é isso? rugiu. — Chantagem! Mas desta vez tomou o bonde errado. Já li tudo a seu respeito no Daily Mail hoje de manhã. — Ei, guarda! Venha cá! Já atraído de longe pela discussão, o funcionário chamado acudiu às pressas. — Olha aqui, seu guarda! disse Mr. Holland com aquele ar autoritário que as classes inferiores tanto adoram. — Esse sujeito está me importunando. Se for necessário, darei parte de tentativa de chantagem. Ele quer dizer que escondi a sobrinha dele aqui dentro? Anda por aí uma verdadeira quadrilha de estrangeiros procurando aplicar esse golpe. É preciso acabar com isso? Faça o favor de prendê-lo. E leve o meu cartão caso precise de mim. O olhar do guarda ia de um para o outro e não demorou a tomar uma resolução. A experiência o encenava a desprezar estrangeiros e respeitar e admirar cavalheiros bem trajados que viajavam em primeira classe. Pousou a mão no ombro do importuno. — Vamos! ordenou. — Deu fora! — Nesse momento decisivo, o inglês do estrangeiro falhou e ele se pôs a proferir violentos impropérios na sua língua materna. — Chega! — Atalhou o guarda. — E se afaste daí, viu? O trem já vai sair. E entre as cenas de bandeira e apitos, o relutante trem arrancou com um solavanco. George permaneceu no seu posto de observação até que a plataforma sumiu de vista. Aí então tirou a cabeça da janela, levantou a mala e colocou-a na prateleira. — Não há mais perigo. Pode sair. Disse tranquilizador. A moça saiu se arrastando. — Puxa! exclamou tomando fôlego. — Nem sei como lhe agradecer. — Não precisa. — Aseguro-lhe de que foi um prazer. Retrucou George displicente. Sorriu para tranquilizá-la. Ela o olhava meio intrigada. Parecia, até certo ponto, decepcionada. Foi então que se enxergou no espelhinho da parede oposta e soltou uma exclamação de horror. — É de se duvidar que os limpadores de vagões ferroviários varram diariamente a parte inferior dos bancos. — Todas as aparências indicam o contrário, mas pode ser que cada partícula de pó e fuligem tenha a mania de se alojar ali, feito pássaros no ninho. — Devido à chegada intempestiva da moça e o breve espaço de tempo antes de que se agachasse para o esconderijo, George mal teve tempo de observar-lhe o aspecto. Mas não há que negar que era uma jovem muito elegante e bem vestida que havia desaparecido debaixo do assento. Agora, além do chapéuzinho vermelho amassado e torto, estava com o rosto desfigurado por grandes manchas de sujeira. — Ah! — resmungou. Remexeu dentro da bolsa e George, com o tato de um autêntico cavaleiro, desviou o olhar para a janela, pondo-se a admirar as ruas de Londres ao sul do Tâmisa. — Nem sei como lhe agradecer — repetiu a moça. — Interpretando essa frase como o sinal de que já podiam continuar a conversa, George se virou e fez outro protesto cortês, só que desta vez com muito mais ardor. A moça era uma verdadeira maravilha. George teve de se confessar que nunca tinha visto uma mulher tão linda assim. Seu entusiasmo tornou-se indisfarçável. — Achei simplesmente formidável da sua parte — declarou ela com o veemense. — Não sei porquê, a coisa mais fácil do mundo. Tive o maior prazer em lhe ser útil — murmurou George. — Formidável — reinterou enfática. — Não resta dúvida que é extremamente agradável ficar sentado diante da moça mais bonita que já se viu, encarando a gente nos olhos e dizendo que você é formidável. George estava gostando daquilo como qualquer outra pessoa também gostaria. Foi então que se fez um silêncio meio embaraçoso. Parecia que ela se havia dado conta de que talvez fosse necessário fornecer maiores explicações. Ela corou um pouco. — O... o mais constrangedor — disse toda nervosa — é que tenho a impressão de que não dá para explicar. E lançou-lhe um comovente olhar de incerteza. — Não dá para explicar? — Não. — Que beleza! — exclamou Mr. Roland entusiasmado. — Como é que é? — Eu disse que beleza? — É que nem nesses livros que deixam a gente acordado a noite inteira. No primeiro capítulo, a heroína sempre diz — Não dá para explicar. Claro que no fim, ela sempre termina explicando e nunca há o menor motivo válido para que não se explicasse tudo logo de início. Só que estragaria a história. Não imagina a minha alegria por estar metido num verdadeiro mistério. — Não sabia que existiam coisas assim. — Espero que seja algo relacionado com documentos secretos de suma importância e com o Expresso dos Balcãs. — Sou louco pelo Expresso dos Balcãs. — A moça arregalou os olhos para ele desconfiada. — Por que justamente o Expresso dos Balcãs? — Perguntou subitamente. — Espero não ter sido indiscreto. — Apressou-se George a acrescentar. — Vai ver que seu tio já viajou nele. — O meu tio — fez uma pausa e depois continuou. — O meu tio — eu sei — disse George, compreensivo. — Também tenho um. Ninguém tem culpa dos tios que têm. São os pequenos percalços do atavismo. É assim que eu encaro. A moça de repente começou a rir. Quando voltou a falar, George notou-lhe um leve sotaque estrangeiro. A princípio, tinha pensado que fosse inglesa. — Que pessoa mais simpática e original que o senhor é, Mr... — Roland. Meus amigos me chamam de George. — Oh, meu nome é Elizabeth. Parou abruptamente. — Eu gosto do nome Elizabeth, disse George para salvá-la da confusão momentânea. — Espero que ninguém a chame de Bessie ou qualquer coisa horrível assim. Ela sacudiu a cabeça. — Bem — continuou George — agora que já nos conhecemos, é melhor pôr mãos à obra. Se você se levantar, Elizabeth, eu posso lhe tirar o pó das costas do seu casaco. Ela se levantou obediente e George cumpriu sua palavra. — Obrigada, Mr. Roland. — George, George para os amigos, não se esqueça. — Você não pode entrar no meu confortável vagão vazio, rolar para baixo do banco e me levar a mentir para o seu tio para depois se recusar a ser minha amiga, não é? — Obrigada, George. — Já melhorou. — Estou bem agora? — Perguntou Elizabeth, tentando ver-se por cima do ombro esquerdo. — Você? — Ah! Você está. Você está bem, sim. Respondeu George, contendo-se ressoluto. — Tudo aconteceu tão de repente, sabe? — Explicou ela. — Percebi logo. — Ele nos viu no táxi e depois na estação simplesmente entrei correndo aqui, sabendo que ele vinha no meu encalço. — Por falar nisso, para onde vai esse trem? — Para Roland Castell, disse George com firmeza. A moça ficou perplexa. — Roland Castell? — Não diretamente, lógico. Só depois de uma boa quantidade de paradas e demoras. — Mas acredito piamente que chegarei lá antes da meia-noite. A antiga sudoeste era um malim que, se podia confiar, demorava, mas chegava. Mas tenho certeza de que a ferrovia sul continua mantendo as velhas tradições. — Não sei se... — Quero ir para Roland Castell? — Disse Elizabeth, meio em dúvida. — Você está me ofendendo. É um lugar ótimo. — Já andou por lá? — Não propriamente. — Mas há uma porção de outros lugares a que você pode ir, se não gosta de Roland Castell. — Tem Woking, Weybridge e Wimbledon. É certo que o trem para em qualquer um deles. — Ah é? — Disse ela. — Pois é. Eu posso descer lá e... Talvez voltar de carro para Londres. Seria a melhor solução, a meu ver. Enquanto falava, o trem começou a diminuir a marcha. Mr. Roland olhou-a implorante. — Se puder fazer qualquer coisa... — Absolutamente. O que o senhor fez já foi demais. Houve uma pausa. Depois, de repente, ela exclamou. — Eu... Eu gostaria de poder explicar. Eu... Pelo amor de Deus, não faça isso. Estragaria tudo. Mas escute aqui. Não há mesmo nada que eu possa fazer? Levar os papéis secretos para a Viena ou qualquer coisa do gênero? Sempre existem papéis secretos. Me dê uma oportunidade, sim? O trem tinha parado. Elizabeth saltou rapidamente para a plataforma, virou-se e falou com ele pela janela. — Está falando sério? Você faria realmente alguma coisa por nós? Por mim? — Por você, eu faria tudo, Elizabeth. Mesmo que não desse para explicar os motivos? — Grande coisa, os motivos. — Ainda que fosse... Arriscado? — Quanto mais arriscado, melhor. Ela hesitou um pouco, depois pareceu ter tomado uma decisão. Debruça-se na janela e olhe para a plataforma como se não estivesse vendo nada. Mr. Roland esforçou-se para atender essa recomendação bastante difícil. — Está vendo aquele homem que vai pegar o trem? — De cavanhaque escuro e capa leve. — Siga-o e observe o que ele faz e para onde vai. — Só isso? Perguntou Mr. Roland. — O que é que eu... Ela o interrompeu. — Depois você receberá novas instruções. — Não o perca de vista e guarde isto aqui. Entregou-lhe um pequeno embrulho lacrado. — Como se fosse a sua própria vida. — Contém a chave de tudo. O trem partiu. Mr. Roland ficou olhando pela janela vendo a silhueta alta e elegante de Elizabeth abrindo caminho pela plataforma afora. Apertou na mão o pequeno embrulho lacrado. O resto da viagem transcorreu monótono e sem incidente. O trem era vagaroso, parava por toda parte. Em cada estação, George espichava a cabeça para fora da janela, cuidando para ver se a sua presa não desembarcava. De vez em quando, descia e caminhava de um lado para o outro na plataforma, certificando-se de que o sujeito continuava a bordo. O destino final do trem era a Portsmouth. E foi lá que o viajante de Cavanhaque Preto desembarcou, dirigindo-se a um hotelzinho de segunda categoria, onde se registrou como hóspede. Coisa que Mr. Roland também fez. Seus quartos ficavam no mesmo corredor, separados apenas por duas portas de distância. Isso pareceu ótimo a George. Era um completo neófito na arte de seguir os outros. Mas estava louco de vontade de se sair bem e justificar a confiança que Elizabeth depositava nele. Na hora do jantar, indicaram-lhe uma mesa próxima de sua presa. O salão estava cheio e George classificou a maioria dos hóspedes como caixeiros viajantes. Homens sossegados e respeitáveis que comiam com muito apetite. Só houve um que lhe chamou a atenção de modo especial. Um sujeito baixinho de cabelo e bigode ruivos e um toque de equitação no estilo de citrajar, que também mostrou interesse por ele e, no fim da refeição, sugeriu-lhe um drink e uma partida de bilhar. George, porém, acabava de ver o homem de cavanhaque pondo o chapéu e a capa, e recusou polidamente o convite. Não demorou muito, estava na rua, adquirindo nova experiência na difícil arte de seguir os outros. A perseguição foi longa e cansativa e resultou inútil. Depois de zanzar pelas ruas de Portsmouth por mais de cinco quilômetros, o homem retornou ao hotel sempre com George nos calcanhares. Este já se via tomado por uma certa dúvida. Será que sua presa sabia que estava sendo seguida? Enquanto debatia a questão consigo mesmo parado no vestíbulo, a porta se abriu novamente e o sujeitinho ruivo entrou. Era óbvio que também tinha saído para dar uma volta. De repente, George notou que a bealdade da portaria o chamava. O senhor é Mr. Rowland, não é? Há dois homens aí à sua procura. Dois estrangeiros estão na assaleta no fundo do corredor. Meio assombrado, George dirigiu-se à assaleta indicada. Encontrou dois indivíduos que logo se levantaram e lhe fizeram uma reverência toda formal. Mr. Rowland? De certo, já adivinhou quem somos, não é? O olhar de George ia de um para o outro. O que tinha falado era o mais velho. Um senhor grisalho, pomposo, com excelente domínio do inglês. O acompanhante era jovem, alto, com o rosto cheio de espinhas e um aspecto geral de louro teutônico que a feroz carranca que fazia naquele momento não tornava nada atraente. Um pouco aliviado por ver que nenhum dos dois visitantes era o velho da estação de Waterloo, George ficou logo à vontade. Tenho a bondade de sentar. Muito prazer em conhecê-los. Aceitam um drink? Não, obrigado, Lorde Rowland. Não temos muito tempo. Apenas o suficiente para lhe fazer uma pergunta. — Oh, é amabilidade sua atribuir-me o título de Lorde. Pena que não possam tomar nada. E que pergunta tão importante será essa? — Lorde Rowland, o senhor saiu de Londres em companhia de uma certa dama e chegou aqui sozinho. — Que fim levou a sua companheira de viagem? George pôs-se em pé. — Sinto muito, mas não compreendo. Declarou friamente, esforçando-se ao máximo para se expressar como um herói de romance. — Permitam-me desejar-lhes uma boa noite, cavaleiros. — Claro que compreendeu. Não se faça de desentendido. Interveio o rapaz desabafando subitamente. — Que fez com Alexa? — Calma, Alteza, murmurou o outro. — Calma, por favor. — Posso lhes afiançar? disse George. — Que não conheço nenhuma senhora com esse nome. Deve haver um engano. O velho o observava atentamente. — Acho pouco provável, afirmou secamente. Tomei a liberdade de examinar o livro de registro do hotel. O senhor se registrou como Mr. G. Rowland, de Rowland's Castle. George teve que se avermelhar. — Foi uma pequena brincadeira minha? — Explicou meio sem graça. — Um subterfúgio bastante infeliz. Vamos deixar de rodeios. — Onde está sua Alteza? — Se se refere a Elisabeth? Com uma exclamação de raiva, o rapaz interviu de novo contra ele. — Miserável insolente! Como ouça falar dela nesse tom? — Eu me refiro, respondeu o velho bem devagar. — Como o senhor sabe perfeitamente, a grande duquesa Anastasia, Sofia, Alexandra, Marie, Helena, Olga e Elisabeth da Catone. — Oh, fez Mr. Rowland perplexo. Procurou lembrar tudo o que sabia a respeito da Catone. Se não estava enganado, era um minúsculo reino balcânico e parecia-lhe ter lido qualquer coisa sobre uma revolução que andava havendo por lá. Refez-se a caro custo. — Oh, é evidente que nos referimos à mesma pessoa — disse todo alegre. — Só que para mim o nome dela é Elisabeth. — Eu lhe exijo satisfações por causa disso — rosnou o rapaz. — Teremos que nos bater. — Bater? — Sim, em duelo. — Jamais me bato em duelos — afirmou Mr. Rowland categórico. — Por que não? — perguntou o outro hostil. — Tenho medo de me machucar. — Ah, é? É assim, é? Neste caso, quero pelo menos dar-lhe um soco na cara. O rapaz se adiantou feroz. Não deu para ver direito o que aconteceu a seguir, mas de repente ele descreveu um semicírculo no ar e se esborrachou no chão com um estrondo. — Levantou-se meio zonzo e Mr. Rowland sorria de contentamento. — Como estava dizendo — comentou — sempre fico com medo de me machucar. Foi por isso que achei melhor aprender jiu-jitsu. — Houve uma pausa. Os dois estrangeiros olhavam meio em dúvida para aquele rapaz de aspecto tão amável, como se de repente tivessem percebido que, por trás de suas simpáticas maneiras displicentes, se ocultasse alguma qualidade perigosa. O jovem teutônico estava pálido de raiva. — Você há de se arrepender — se bilou feito cobra. O mais idoso manteve a dignidade. — É a sua última palavra, Lorde Rowland? O senhor se recusa a nos informar sobre o paradeiro de sua alteza? — Como se nem sei onde ela está? — E pensa que eu acredito nisso? — Se não acredita, é porque não quer. O rapaz limitou-se a sacudir a cabeça, murmurando. — Isso não fica assim! Você vai ver! E se retiraram. George passou a mão pela testa. As coisas estavam se sucedendo com uma rapidez estonteante. Era óbvio que se tinha metido num escândalo europeu de primeira grandeza. — É até capaz de provocar outra guerra — disse George e, torcendo para que isso acontecesse, saiu à procura do homem de cavanhaque preto. Para seu grande alívio, se deparou com ele sentado no canto da sala reservado a encontros de natureza comercial. George instalou-se no outro canto. Dali a três minutos, o homem do cavanhaque preto se levantou para ir dormir. George foi atrás e viu quando ele entrou no quarto e fechou a porta. Deu um suspiro. — Preciso de uma noite de descanso. Mais do que nunca. — Então ocorreu-lhe uma ideia atroz. Suponhamos que o homem do cavanhaque preto tivesse notado que estava sendo perseguido e fugisse durante a noite aproveitando enquanto George dormia o sono dos justos. Alguns minutos de reflexão foram o suficiente para encontrar a solução para o problema. George desfiou uma de suas meias até conseguir uma boa quantidade de lã de cor neutra. E depois, esgueirando-se silenciosamente pelo corredor afora, prendeu com um papel de goma uma das pontas do fio no lado oposto da porta do desconhecido. Trouxe a outra de volta e colou diante de seu próprio quarto. Aí pendurou um ceninho de prata, uma lembrança da festa da véspera. Contemplou o estratagema com bastante satisfação. Se o homem de cavanhaque preto tentasse sair do quarto, George ficaria logo sabendo pelo toque do sino. Feito isso, tratou de se deitar sem perda de tempo. Guardou cuidadosamente o pequeno embrulho lacrado debaixo do travesseiro enquanto se punha a devanear um pouco. Seus pensamentos poderiam se traduzir mais ou menos assim. Anastasia, Sofia, Maria, Alexandra, Olga, Elizabeth... Espera aí. Acho que está faltando um nome. Deixa eu ver. Bom, não conseguiu pegar logo no sono, torturado pelo fracasso de não compreender bem a situação. O que significava tudo aquilo? Qual a relação entre a granduquesa fugitiva, o embrulho lacrado e o homem do cavanhaque preto? De que estaria fugindo a granduquesa? Os dois estrangeiros saberiam que o embrulho lacrado se achava em poder dele? E o que será que continha? Ponderando sobre essas questões, irritado por não encontrar nenhuma resposta, Mr. Roland, afinal, adormeceu. Acordou com um leve tinido da campainha. Não sendo dessas pessoas que despertam para a ação imediata, levou exatamente um minuto e meio para se dar conta do que estava acontecendo. Aí, então, saltou da cama, enfiou os chinelos e, abrindo a porta com o máximo cuidado, saiu do quarto sem fazer barulho. Uma leve nesga de sombra se movendo no fundo do corredor mostrou-lhe a direção tomada pela presa. Caminhando o mais silenciosamente possível, Mr. Roland foi atrás. Mal teve tempo de ver o homem do cavanhaque preto desaparecendo num banheiro. Isso era estranho, especialmente porque havia outro bem na frente do seu quarto. Aproximando-se da porta, que estava entreaberta, George espiou pela fresta. O sujeito, ajoelhado junto da banheira, fazia qualquer coisa no rodapé da parede que ficava logo atrás. Permaneceu ali uns cinco minutos e depois se levantou. George achou mais prudente bater em retirada. protegido pela sombra de sua própria porta, viu o outro passar e entrar de novo no quarto. Ótimo, disse George consigo mesmo. O mistério do banheiro será investigado amanhã de manhã. Ao se deitar, passou a mão por baixo do travesseiro para verificar se o precioso embrulho continuava ali. No minuto seguinte, revolvia as roupas de cama em pânico. O embrulho havia sumido. No outro dia de manhã, enquanto comia ovos com presunto, não encontrava meios de se conformar. Não tinha cumprido a promessa feita a Elizabeth. O precioso embrulho, confiado a seus cuidados, lhe fora subtraído e o mistério do banheiro não convencia como desculpa suficiente. É, sem sombra de dúvida, caíra como um patinho. Depois do café, subiu de novo para o seu quarto. Encontrou uma camareira parada no corredor sem saber o que fazer. — O que foi que houve, minha filha? Perguntou o solícito. — É o hóspede aqui desse quarto, seu moço. Ele pediu que o chamassem às oito e meia e agora não atende e a porta está trancada. — Não diga, retrucou George. Mas ficou logo inquieto. Correu ao seu quarto. Fossem quais fossem os planos que intencionava por em prática, teria de alterá-los diante do quadro inesperado que deparou à sua frente. Ali, sobre a mesa de cabeceira, estava o pequeno embrulho desaparecido na véspera. George pegou e o examinou. Sim, não restava dúvida, era o mesmo. Porém, o lacre tinha sido violado. Depois de um instante de hesitação, desembrulhou, já que outras pessoas haviam visto o que continha, não existia motivo para que ele também não visse. Além do mais, era bem possível que o conteúdo tivesse sido roubado. O papel aberto revelou uma caixinha de papelão como essas de joalheiro. George a abriu e dentro dela, pousada em uma mecha de algodão, estava uma simples aliança de ouro. George pegou e examinou-a, mas não tinha nenhuma inscrição na parte interna. Absolutamente nada que a diferenciasse de qualquer outra aliança de casamento. George deixou cair a cabeça entre as mãos com um gemido. que loucura! Não há outra palavra. Pura e rematada loucura. Isso não tem pé nem cabeça. De repente, se lembrou do que a camareira tinha dito e, ao mesmo tempo, percebeu que havia um largo parapeito do lado de fora da janela. Não era o tipo de façanha a que normalmente se arriscaria, mas estava tão ruído pela curiosidade e raiva que se sentia propenso a menosprezar todas as dificuldades. Subiu no peitorio e, poucos segundos depois, espiava para dentro da janela do quarto ocupado pelo homem do cavanhaque preto. A vidraça estava aberta e o quarto vazio. A uma pequena distância havia uma escada de incêndio. Não restava dúvida quanto ao caminho tomado pela presa ao fugir. George pulou a janela. Os pertences do foragido ainda se achavam espalhados por todos os cantos. Talvez existisse alguma pista entre eles que lançasse luz sobre todas as perplexidades de George. Pôs-se a revistar tudo, começando pelo conteúdo de uma sacola de ferramentas gasta pelo uso. Um ruído interrompeu-lhe a busca. Um ruído muito leve, mas que provinha inegavelmente do interior do próprio quarto. O olhar de George se concentrou no enorme guarda-roupa. Deu um salto e abriu a porta de sopetão. No mesmo instante, um homem se jogou lá de dentro e caiu rolando no chão atracado nele. Não era um adversário fácil. Todos os golpes especiais de George de nada valeram. Terminaram-se separando de pura exaustão e pela primeira vez George viu quem era o agressor. O baixinho de bigode ruivo. Uh! Que diabo! Quem é você? Perguntou. Como resposta, o outro tirou um cartão do bolso e entregou-lhe. George leu em voz alta. Inspetor Gerald da Scotland Yard? Exatamente, seu moço. E acho melhor me contar tudo o que sabe sobre essa história. É melhor mesmo, não é? Retrucou George pensativo. Sabe, inspetor, creio que tem razão. Vamos procurar um lugar mais simpático para conversar? Num recanto tranquilo do bar, George abriu sua alma. O inspetor Gerald ouviu tudo compreensivo. De fato, é como o senhor diz, não dá para entender? Comentou depois que George parou de falar. Há muita coisa que eu mesmo não compreendo, mas há um ou dois detalhes que posso lhe esclarecer. Eu vim aqui atrás do Mardenberg, o seu amigo do Cavanhaque Preto, e aquilo do senhor aparecer e começar a vigiar tudo que ele fazia me deixou com a pulga atrás da orelha. Não atinei com o papel que podia desempenhar nessa história. Ontem à noite me esgueirei no seu quarto enquanto não estava e tirei o pequeno embrulho debaixo do seu travesseiro. Quando abri e verifiquei que não era o que procurava, aproveitei a primeira oportunidade para recolocá-lo no mesmo lugar. Hum, não há que negar que isso já esclarece alguma coisa, concordou George pensativo. Me parece que andei fazendo papel de idiota o tempo todo. Eu não diria isso, até que para um principiante o senhor se saiu muito bem. Quer dizer então que foi ao tal banheiro hoje de manhã e retirou o que estava escondido atrás do rodapé da parede? Sim, mas se tratava apenas de uma carta de amor toda melosa, explicou George desanimado. Era só o que me faltava meter o bedelho na vida íntima do infeliz. Quer me mostrar essa carta? George tirou do bolso um papel dobrado e entregou ao inspetor. Tem razão, disse ele após ler a carta. Mas acho que traçando uma linha entre os pontos de cada í, pode-se chegar a uma outra conclusão. Eu devia até lhe agradecer porque isto aqui é a planta das defesas portuárias de Portsmouth. Que? É sim, já faz algum tempo que andávamos de olho no tal sujeito. Mas ele era esperto demais para nós. Conseguiu que uma mulher fizesse a maior parte da sujeira para ele? Uma mulher? exclamou George quase sem voz. Como é o nome dela? Ah, ela usa uma porção. O mais frequente é Bat Brig Toys. Bonita que só vento. Bat Brig Toys? murmurou George. Obrigado inspetor. Perdoe a franqueza, mas o senhor não está com uma boa fisionomia. De fato, não me sinto bem, estou muito doente. Para falar a verdade, acho que seria melhor pegar o primeiro trem voltar para Londres. O inspetor olhou no relógio. Tenho a impressão de que é um trem muito lento, porque não espera pelo expresso. Tanto faz, retrucou George desanimado. Nenhum pode ser mais lento do que o que me trouxe aqui ontem. Novamente instalado num vagão de primeira classe, George passava calmamente os olhos pelas notícias do dia. De repente endireitou o corpo de um salto e fixou a vista na folha que tinha diante de si. Realizou-se ontem em Londres o romântico casamento de Lord Holland Cake, segundo filho do marquês de Axminster com a granduquesa Anastácia da Catônia. A cerimônia foi cercada do mais rigoroso sigilo. A granduquesa que desde a revolução da Catônia residia em Paris com seu tio conheceu Lord Holland quando o secretário da embaixada britânica na Catônia e e a partir de então tornaram-se um par inseparável. Ora já se olhou vivo. Mr. Holland não conseguiu encontrar uma expressão bastante eloquente para externar o que sentia. Continuou de olhos fixos no vácuo. O trem parou numa pequena estação e uma mulher entrou sentando-se diante dele. Bom dia George disse com doçura. Minha nossa exclamou George Elizabeth ela lhe sorriu estava se possível mais linda do que nunca. Escute aqui implorou George com as mãos na cabeça pelo amor de Deus me diga uma coisa você é a granduquesa Anastácia ou Betty e Brig Tais ela olhou bem para ele nenhuma nem outra meu nome é Elizabeth Geig agora já posso explicar tudo a você e também tenho que lhe pedir desculpa sabe o Roland o meu irmão sempre foi apaixonado pela Alex pela granduquesa você quer dizer sim é assim que a família chama bem como eu ia dizendo o Roland sempre foi apaixonado por ela e ela por ele aí veio a revolução a Alex estava em Paris e já iam marcar a data do casamento quando o velho esturno o primeiro ministro se intrometeu e insistindo em levar Alex embora para forçá-la a casar com o príncipe call um primo dela criatura detestável e cheio de espinhas tenho a impressão de que o conheço disse George que ela simplesmente odeia e o velho príncipe Osric tio dela proibiu que tornasse a ver o Roland por isso a Alexa fugiu para a Inglaterra e eu vim à cidade para me encontrar com ela nós telegrafamos ao Roland que estava na Escócia e bem na última hora quando íamos de táxi para o cartório quem nós vimos no outro táxi cara a cara se não o velho príncipe Osric claro que ele nos seguiu e não sabíamos mais o que fazer porque era certo que pretendia armar um escândalo e afinal de contas é o doutor dela então eu tive a ideia mãe de trocar de lugar com a Alexa hoje em dia é praticamente impossível enxergar mais que a ponta do nariz de uma moça pus o chapéu vermelho e a estola marrom da Alexa e ela ficou com o meu de cor cinza depois mandamos que o chafé fosse a Waterloo onde eu desci e entrei correndo na estação o velho Osric evidentemente não perdeu o chapéu vermelho de vista e nem se lembrou da outra passageira do táxi toda encolhida no fundo do banco e é vagão e me entreguei nas suas mãos até aí eu entendi disse George mas e o resto eu sei é por isso que tenho que lhe pedir desculpas espero que não fique muito zangado comigo sabe o que foi você insistia tanto que aquilo era um verdadeiro mistério que nem nos romances que eu de fato não resisti a tentação escolhi na plataforma um homem de aspecto meio sinistro e mandei que você o seguisse e depois lhe entreguei o embrulho que continha uma aliança de casamento justo a Alex e eu a compramos porque o Roland só iria chegar da Escócia muito em cima do tempo e eu naturalmente sabia que até que eu tivesse tempo de voltar a Londres eles não iam querer mais já teriam usado um aro de cortina ou coisa que valha pois é disse George tudo parece tão simples depois que a gente sabe com licença Elizabeth tirou-lhe a luva da mão esquerda e deu um suspiro de alívio ao ver que não havia nada no dedo anular ótimo comentou a aliança final não será desperdiçada oh exclamou Elizabeth mas eu não sei nada a respeito de você sabe como eu sou bonzinho lembrou George por falar nisso agora mesmo me ocorreu você evidentemente é Lady Elizabeth Geig e George como você é snob pra dizer a verdade acho que sou o melhor sonho que já tive foi um em que o rei George me pediu emprestado meia coroa pra devolver no fim de semana mas eu estava pensando no meu tio aquele com quem ando de relações estremecidas ele é tremendamente snob quando souber que vou casar com você e que teremos um título na família me porá de sócio na mesma oh George ele é muito rico elisabeth você é mercenária você nem imagina adoro gastar dinheiro mas estava pensando no meu pai cinco filhas todas bonitas e de sangue azul ele anda simplesmente doido para ter um genro rico hum fez George vai ser um desses casamentos abençoados no céu e festejados na terra vamos morar em Roland's Castle com você como minha mulher com certeza me elegerão Lorde Prefeito ah elisabeth minha querida isto no mínimo deve ser uma infração ao regulamento da companhia mas vou ter que lhe dar um beijo do Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma